A gente é um diamante Que já nasce lapidado E cresce embrutecendo Somos seres indomáveis Somos filhos intocáveis De algo mais supremo Um ser inconsciente Sendo tão inconsequente Desconhece o suprassumo Do saber Mas a vida é uma mordida E sendo ela tão sofrida Me permita lhe dizer A minha relação com a música Foi por um tempo, né? Por muito tempo na minha vida Só com um momento de hobby mesmo, né? De começar a tocar Comecei a tocar na adolescência Com 14 anos Com os amigos da rua, assim E fui crescendo E quando eu vim morar em Maceió Que eu moro em Maceió há 7 anos Só que eu comecei a tocar com uma frequência maior E começar a gostar mais da música mesmo E hoje eu quero fazer isso profissionalmente A minha relação com a música hoje é um instrumento de expressão mesmo Do que eu sinto Do que eu tenho a dizer para as pessoas, né? Do que eu tenho vontade de expressar E um momento de conexão comigo mesmo também, né? Tô pensando em precisar de pouco Precisar de ter pouco dinheiro Para eu poder seguir nessa luta de tentar ver se vai rolar ou não, né? Conseguir o dinheiro com a música Mas independente de conseguir tocar ganhando dinheiro ou não Eu gosto de tocar e eu gosto de não precisar ter dinheiro E a gente é um diamante que já nasce lapidado e cresce embrutecendo Somos seres indomáveis, somos filhos intocáveis de algo mais supremo Um ser inconsciente sendo tão inconsequente Desconhece o supra-sumo do saber Mas a vida é uma mordida e sendo ela tão sofrida Me permita lhe dizer Acorde, meu amigo O Big Bang foi de manhã Já passou do meio-dia Sua vida ilusória Não se passa de uma história Que se passa na TV Você é emissora Envia o seu sinal Temos o poder de poder mudar de canal Sou um canal És canal Aberto E o controle está na frequência vibracional Do seu padrão de comportamento mental Pra ver o novo mundo se despir Dispeça-se do seu conceito de normal Porque nada é normal Tudo é normal Eu sou normal Acorde, meu amigo O Big Bang foi de manhã Já passou do meio-dia Sua vida ilusória Não se passa de uma história Que se passa na TV Hoje eu trago a minha percepção Minha percepção do universo que eu estou inserido Do universo que eu vou me libertando Pra encontrar outros universos Assim, dentro de mim mesmo Uma transcendência Das limitações que a gente acredita ter Acabo acreditando ter muitas limitações E muitas limitações são implantadas na gente Desde pequeno Desde que a gente é novo E crenças limitadoras Que fazem o desenvolvimento da gente Em busca de ser um ser pleno Sem faltas Que seja comprometido Então a minha música busca libertar isso Busca evidenciar isso Que as pessoas estão sendo boicotadas Às vezes por elas mesmas Mas incentivadas por outras pessoas Música 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 No céu tem sons de avião As nuvens fazem seu balé Oxó se dança com Oxum O bum protege esse lugar No céu tem sons de avião As nuvens fazem seu balé Oxó se dança com Oxum O bum protege esse lugar Sou um orixá Tem o poder de coreografar Os pássaros aqui que vem cantar Para enfeitar esse lugar Sou um orixá Tem o poder de coreografar Os pássaros aqui que vem cantar Para enfeitar esse lugar Seu orixá Vem aqui me coreografar Que é pra eu me conectar Com o que há nesse lugar Seu orixá Vem aqui me coreografar Que é pra eu me conectar Com o que há nesse lugar Lindas flores É cheiro doce De caju Brisa fresca Pés no chão Eu me sinto em união Lindas flores Céu azul É cheiro doce De caju Brisa fresca Pés no chão Eu me sinto em união No céu Tem som de avião As nuvens fazem seu balé Oxó se dança com o chão O rum protege esse lugar Lindas flores Lindas flores Céu azul É cheiro doce De caju Brisa fresca Pés no chão Eu me sinto em união Lindas flores Céu azul É cheiro doce De caju Brisa fresca Brisa fresca Pés no chão Eu me sinto em união A partir de amanhã Amanhã é que dia do mês? Amanhã é dezesseis, né? Amanhã é dezesseis de outubro Eu tô partindo pra uma expedição Que chama a expedição Busca a vida Que eu batizei assim Que é uma expedição Que... Correção, amanhã é dezessete Amanhã é dezessete Amanhã é dezessete Que eu vou sair de carona Assim, sem contar com dinheiro, né? Pra ter dinheiro Pra poder começar a viajar Eu vou começar a viajar de carona Levando a música Como um instrumento De abrir portas, né? E de me sustentar também Rumo ao sul, né? Mais aberto às casualidades do caminho Salve os sete reinos Salve os navegantes Joga os sete terços Mendurados na estante E salve as ondas As ondas do mar e manja Sopra o vento no terreiro de Ançã E salve as ondas As ondas do mar e manja Sopra o vento no terreiro de Ançã Eparri, 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 Eparri Ançã Eu vim lá de Aruanda Eu vim todo enfeitado Pra trazer a gira de caboclo iluminado Eu vim todo enfeitado Pra trazer a gira de caboclo iluminado Girar Ô, gira Ô, gira Ô, gira 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 Eu acho que a minha busca vem da percepção de que não há nada que mude se eu não mudar, né? Então a minha música relata uma mudança que ocorre na minha vida todo dia, né? Relata os meus encontros, o meu dia a dia. E a minha viagem é uma busca viajar para poder me expor e para poder me conhecer mais, né? Superar meus limites dentro de uma positividade que eu sei que eu devo manter. Então acho que na estrada exposto eu vou ser mais cobrado disso e vou funcionar melhor, porque eu funciono melhor subcobrado. Ô Francisco, vem cá. Vem cá. O que você acha do Luiz? O que? O que você acha do Luiz? De que? Você acha o Luiz um cara como? Vem cá.